Olá, tudo bem? É inquestionável que o câncer é um problema de saúde pública, especialmente entre os países em desenvolvimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são estimados mais de 20 milhões de novos casos da doença até 2025. Só no Brasil serão mais de 600 mil. A Sociedade Americana do Câncer faz um alerta em relação às mulheres. Infelizmente, os números são alarmantes. As mortes de mulheres por câncer devem subir 60% até 2030, podendo matar 5,5 milhões de mulheres por ano em todo o mundo. No Brasil, os registros de câncer de base populacional apresentados pelo Inca fornecem informações sobre o impacto da doença nas comunidades, configurando-se uma condição necessária para o planejamento e avaliação das ações de prevenção e controle. Não deixe de fazer os exames regularmente. Previna-se! Até o próximo minuto!